Vinhos licorosos, ou vinho de sobremesa, por exemplo, que temos também água, álcool e açúcar. Quanto álcool? Digamos que um vinho licoroso vai de um 14% até um 18%. O que é um vinho licoroso? Vinho Porto, vinho Marzala, na Itália, na Itália temos vários, Marzala, Passito, Vinsanto, e depois tem, na Espanha tem um que se chama Malaga Virgen, que é parecido a Marzala. Sempre, geralmente são vinhos feitos com uva seca, uva passa, que deixa açúcar depois dentro da sua composição, são mais densos também, respeito a um vinho, é mais grosso, não? Por quê? Porque é devido àquele pouco de açúcar que temos aí dentro. Açúcar, aí depende, vai de um 7% até um 20%. Por exemplo, na Itália, para esses vinhos, temos várias nomenclaturas, que geralmente são seco, semi-seco ou doce. Se é um seco, tem um 7%. Se é um semi-seco, mais ou menos, uma média de 12, 14%, se é um doce, 20%. Repito, não tem como saber exatamente. Então, quando é seco, a importância de açúcar é menor. Sim, uma média e quando é doce, mais alto. Na verdade, todos são doces, não? Porque todos têm açúcar, mas depois tem... Dependendo também se é seco, semi-seco ou suave, inclui-se também o teu alcoólico? Não, suave para vinhos licorosos não tem essa nomenclatura, suave é mais para vinhos. Mas aí indica, não? Mais, digamos, a força do vinho. Não, suave para vinhos alcoólicos não tem essa nomenclatura, suave para vinhos. Não, suave para vinhos. Não tem essa nomenclatura. Obrigado.